Algumas notícias que vêm de São Paulo podem ser muito benéficas e interessantes para o internacional e a gente tem que falar sobre isso agora. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Vamos lá, vamos falar do internacional. Vamos falar do internacional e da semana que vai ser complicada, vai ser difícil e vai ser lenta para passar, não é mesmo? Porque o Inter só joga na semana que vem, na segunda-feira, contra o Atlético Goianiense. O Inter que é interessante até por um lado jogar no fim da rodada, na segunda-feira, porque ele vai conhecer o resultado de todos os outros adversários, né? Vai saber o que aconteceu com o Palmeiras, vai saber o que aconteceu com o Corinthians. Pô, Flamengo tem um Fla-Flu, hein? Flamengo tem um Fla-Flu. O Palmeiras joga contra o Santos. Tem algumas coisas que a gente tem que falar do Palmeiras ainda, claro. O Corinthians até que tem um adversário mais tranquilo. E o internacional acho que também. Mas tem algumas informações desde São Paulo que a gente pode conversar agora, tá? Primeiro de tudo, quero te pedir, te inscreve no canal, cara. Ativa a notificação, vem junto. Chega junto com a galera e a gente está numa turma bem boa aqui, tá? Bem boa porque a gente está com 16 mil inscritos, quase 16.100 já. Está muito bacana essa nossa interatividade, esse nosso aprendizado, né? Essa nossa troca de informações sobre o internacional. Então faz isso, cara. Te inscreve, ativa a notificação e vem junto. E também aproveita, né? Aproveita a KTO, kto.com. Vai lá, aproveita o cupom Ernest e aproveita esses 20% de freebet que a KTO está te dando a partir desse cupom. Porque tu vai lá no primeiro cadastro, tu vai botar lá 100 pila, por exemplo, para brincar com a gente aqui na KTO. E aí a KTO com o meu cupom, com o Ernest, tu vai ganhar mais 20% em freebet. Beleza? Vamos lá. O Interfolgo hoje à tarde, já tinha falado isso para vocês ao longo aqui do conteúdo da manhã. Mas tem algumas questões que a gente tem que avaliar. O Wanderson, ele ainda não se sabe bem se é uma prudência. Se a questão dele ter saído no segundo tempo, no jogo contra o Cuiabá, ou se as dores vão persistir e ainda ele vai precisar de alguma recuperação um pouco maior. As informações, elas ainda não estão tão precisas para poder dizer o seguinte, olha, o Wanderson é dúvida. Agora, o que a gente pode ter certeza é que o Pedro Henrique, não só pelo segundo tempo que fez contra o Cuiabá, mas também o gol que ele deu para o alemão e as boas referências que ele vem tendo ao longo de todo, mas todo o campeonato brasileiro, fazem com que ele possa disputar a posição pau a pau com o Wanderson. O Pedro Henrique, inclusive, cara, tem uma informação interessante, tá? O Pedro Henrique, ele é o jogador que precisa de menos minutos para criar uma chance clara de gol. Isso é um dado do SofaScore, inclusive, tá? Ele tem 21 jogos, sendo 7 como titular, tá? E nesses jogos ele fez 4 gols e também deu 2 assistências. Ele precisa de 149 minutos para participar de um gol. Ou seja, ele tem 6 chances criadas, 6 grandes chances criadas por jogo que ele fez. Isso também credencia ele a ser titular, tá? E tem muita gente, inclusive, dentro do departamento de futebol, que acha que pode jogar o Wanderson de um lado e ele do outro, tá? Com o alemão centralizado. Aí, claro, daí a gente teria que pensar. Ou sai o Depena, ou o Alan Patrick vai sair, ou o Maurício vai sair. Ou, de repente, até o Johnny. Para ficar Gabriel, Johnny, Alan Patrick. Gabriel, Depena e Alan Patrick. Gabriel, Alan Patrick e o Depena com uma função mais de volância, né? Uma função de mais marcação humano na última coletiva disse que o Depena não é volante. Ou seja, já tem algumas divergências aí. Essa é também uma questão que vai ser alongar para todo o final agora do retorno, né? Os últimos jogos. Porque o Pedro Henrique tendo esse dado e fazendo bons jogos, tá pedindo uma passagem, né? Tanto que tá fazendo tanto um bom jogo, né? Que tá sendo cogitado no São Paulo, né? O Rogério Sene quis, ele trouxe informações no vídeo da manhã sobre isso. Tá aqui em cima. Tem algumas informações importantes, cara, que vem lá de São Paulo. Primeiro, Santos demite o técnico Lisca e vai para o jogo do final de semana contra o Palmeiras. Desfalcado de ser o treinador, ainda não se sabe quem pode ser o novo técnico, quem pode estar na Casamata, se vai estar daqui a pouco um interino. Então, chega o Santos para jogar contra o São Paulo, um clássico, óbvio. Tem toda aquela questão de ser um clássico, mas um time já que não tá bem no Campeonato Brasileiro e ainda assim vai perder o seu treinador, a chance do Palmeiras daqui a pouco se dar melhor e se dar bem no final de semana, ela é grande. E aí, meu amigo, se o Palmeiras ganha o jogo, abre 11 pontos. O Inter obrigatoriamente tem que ganhar o seu jogo. Se já tem que ganhar, tu imagina com a pressão do Palmeiras vencendo o clássico. Nós temos que pegar e torcer para que o Santos faça o seu crimezinho lá. Tem uma outra informação também importante que vem de São Paulo, que também pode dar uma abalada na estrutura do Palmeiras, que é o Abel Ferreira recebendo propostas e sondagens de times da Premier League. O Chelsea agora anunciou seu novo treinador e tal, mas também já tinha feito uma sondagem a respeito para o treinador do Palmeiras. E aí agora parece que o Brighton também teria feito a mesma sondagem, também teria ido em cima do treinador do Palmeiras. O treinador do Palmeiras teria dito que está feliz no Brasil, que não precisa mudar de ares agora, tem casa estabelecida, está buscando os títulos e está feliz no Palmeiras. Mas sabe o jeito, né? Isso porque é um time daqui a pouco de menor expressão. Daqui a pouco é um time maior da Premier League, um time maior de outra liga da Europa. As coisas podem mudar. Temos que ficar de olho também nisso aí. E tem pelo Internacional aqui também, a expectativa de que possa ter um desfalque para o confronto contra o Atlético Goianiense. porque tem o Johnny, na quarta-feira, ele recebe a informação e a notícia se ele vai estar ou não, incluso na lista dos Estados Unidos, que faz os dois últimos amistosos antes da Copa do Mundo. É bom para o Johnny estar, claro, porque a tendência é que quem esteja nessa lista vá para a Copa do Mundo, mas ao mesmo tempo é ruim para o Internacional que perderia o seu volante, essa dupla, a dupla com o Gabriel. O Gabriel, já que a gente estava falando sobre as notas ali, os valores do SofaScore, o Gabriel que é entre os volantes do Campeonato Brasileiro. Olha só isso. Entre todos os volantes do Campeonato Brasileiro. Ele é o primeiro em desarmes, ele é o primeiro em interceptações, ele é o primeiro em ações defensivas corretas e ele é o segundo em acerto de passe, o terceiro em acerto de passe longo e é o quarto melhor volante do Brasil segundo o SofaScore. Então, eu acho que essa galera que não curte muito o Gabriel vai ter que engolir o volante Ruff Ruff, que é inclusive o capitão do Internacional, beleza? Mais uma vez eu vou te pedir, se você chegou até aqui, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto, porque essa semana, meu amigo, vai ter muita, mas muita informação do Internacional de Bastida por aqui. Valeu? Um forte abraço! Tchau! Tchau!